Música No início de 2013, haviam 188 câmeras instaladas na cidade de Santos. Hoje, nós já temos 326 e até o início de 2015 serão em torno de 520 câmeras. Portanto, um aumento de 270% sobre esse parque de câmeras nesse contingente que a gente já colocou agora. Um investimento plenamente significativo da Prefeitura de Santos, algo em torno de 10 milhões de reais. Na verdade, o investimento é da Prefeitura de Santos, do Governo do Estado e da União, de forma que esses recursos sejam aplicados efetivamente no monitoramento da cidade. Nós temos as várias ferramentas de tecnologia de informação que permitem inteligência de monitoramento. Então, não basta somente nós termos as câmeras, mas temos que ter a riqueza de inteligência vinda desses produtos. Ou seja, nós temos um projeto que é muito interessante chamado OCR. O OCR permitirá que todas as câmeras instaladas nos 11 pontos de entrada e saída da cidade efetive o monitoramento das placas de veículos. Com isso, teremos condições de, por exemplo, identificar um carro que tenha sido furtado ou roubado na cidade e que esteja saindo da cidade, aumentando a segurança da população. A gente se sente mais seguro, principalmente nós que somos idosos, né? Eu me sinto mais segura para caminhar nas ruas com essas câmeras. Eu me sinto mais segura para caminhar nas ruas com essas câmeras.